Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, do Coió para o Mundo, a casa do locutor. Neste dia 17 de novembro de 2023, a TV Cívica teve a feliz oportunidade de registrar imagens da amostra de fotos de personalidades negras brasileiras em comemoração ao mês da consciência negra. O evento se deu nas dependências da estante comunitária Carolina Maria de Jesus, situada na localidade conhecida como Entrada do Mutuá, mais precisamente em uma vidraçaria situada na Avenida 18 do Forte, quase de esquina, com a Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do mercado atacadista açaí. Esta matéria serve de registro para denotar o esforço da reduzidíssima elite cultural gonsalense em resgatar a memória e a história de nosso povo e manter acesa a chama da cultura em nosso município. Legenda Adriana Zanotto Boa noite, eu me chamo Adelino Góes, sou comerciante há 32 anos em São Gonçalo e estou fazendo essa exposição por ocasião do mês da consciência negra, fazendo pelo 12º ano consecutivo a exposição de personalidades negras brasileiras. Só que este mês eu acrescentei a amostra fotográfica de São Gonçalo de época. Nós vamos ter daqui a pouco um flautista tocando os clássicos do choro aqui e todos estão convidados a conhecerem não só a exposição, mas também a estante comunitária Carolina Maria de Jesus. Justa homenagem a quem não teve a facilidade de acesso ao livro e nós estamos trazendo para São Gonçalo uma situação em que o leitor pega livros 0800 para uma cidade que não tem um seguro de livros, não é pouca coisa. Agradeço a presença de todos e voltem e venham para conferir. Valeu! Agradeço a presença de todos e voltem 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 e voltem. Agradeço a presença de todos e voltem e voltem e voltem. Agradeço a presença de todos e voltem e voltem e voltem e voltem e voltem e larga Carolina Maria de Jesus.